R$ 12,45, mais barato do que tinha feito R$ 2,45 você teria aí? Tem aqui, R$ 2,50 Deixa eu ver aqui se eu vou ter trocado aqui, garoto Pera aí, você tem R$ 2,50 trocadinho? É Aí vai ajudar Vamos lá 10, 20, 30, 40, 40 é melhor Beleza? Ó, mandinha aí Obrigado Valeu Muito obrigado, mano Falou Até mais, viu? Falou E aí 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde amigo Casa 36 Tá liberado aí Positivo Obrigado E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Julia, boa tarde. 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 Tchau, tchau.